Sabedoria Conta-se que num país longínquo, há muitos séculos, um rei se sentiu intrigado com algumas questões. Desejando ter resposta para elas, resolveu estabelecer um concurso no qual todas as pessoas do reino poderiam participar. O prêmio seria uma enorme quantia de ouro, pedras preciosas, além de títulos de nobreza. Seria premiado com tudo isso, quem conseguisse responder a essas três questões. Qual é o lugar mais importante do mundo? Qual é a tarefa mais importante do mundo? Quem é o homem mais importante do mundo? Sábios e ignorantes, ricos e pobres, crianças, jovens e adultos se apresentaram, tentando responder as três perguntas. Para desconsolo do rei, nenhum deles deu uma resposta que o satisfazesse. Porém, um único homem não se apresentou para tentar responder os questionamentos. Era alguém considerado sábio, mas a quem não importavam as fortunas nem as honrarias da terra. O rei mandou convocar esse homem para vir à sua presença e tentar responder suas indagações. E o velho sábio respondeu a todas. O lugar mais importante do mundo é aquele onde você está. O lugar onde você mora, vive, cresce, trabalha e atua é o mais importante do mundo. É ali que você deve ser útil, prestativo e amigo, porque esse é o seu lugar. A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você desejaria executar, mas aquela que você deve fazer. Por isso, pode ser que o seu trabalho não seja o mais agradável e bem remunerado do mundo, mas é aquele que lhe permite o próprio sustento e de sua família. O homem mais importante do mundo é aquele que precisa de você, porque é ele que lhe possibilita a mais bela das virtudes, a caridade. A caridade é a mais alta conquista que o homem poderá desejar. O rei, ouvindo as respostas tão ponderadas e bem fundamentadas, aplaudiu agradecido. Para sua própria felicidade, descobrira um sentido para sua vida, uma razão de ser para seus últimos anos sobre a terra. Muitas vezes, pensamos em como seria bom se tivéssemos nascido em outro país. Outras vezes, nos queixamos do trabalho que executamos todos os dias. Desejamos que determinadas pessoas importantes pudessem estar ao nosso lado para nos abrir caminho. Contudo, tenhamos certeza, estamos no lugar certo, na época correta, com as melhores oportunidades, com as pessoas que necessitamos para nossa evolução.